Olá agricultor acreano! Já retirou a sua declaração de aptidão ao Pronaf, DAP? Não? Então chegou a sua hora. Para retirar a DAP é bem simples. Basta comparecer à Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, CEPA, em um dos 22 municípios, pois a declaração já começou a ser emitida em todo o estado. Lembrando que a DAP é gratuita e no Acre a CEPA e MATER, antiga CEPROF, é o órgão responsável pela emissão do documento. Para emitir, a DAP tem em mãos os seguintes documentos. CPF e Cédula de Identidade do Proprietário da área. Lembrando que em alguns casos, outros documentos poderão ser solicitados do emissor para o agricultor. A DAP tem validade de dois anos e funciona como uma carteira de identidade do agricultor familiar. O produtor rural que possui a DAP tem muitos benefícios, como o acesso a linhas de crédito rural do Pronaf. Viu como ter a DAP te dá muitas vantagens? Busque a CEPA e MATER e garanta a sua. Juntos, vamos trabalhar para o desenvolvimento da agricultura do Acre. Acre, visão de futuro, governo de todos.